E aí galera, vocês estão no canal Clube Rabnews e neste vídeo eu vou falar sobre reclamações, o ranking de reclamações do Banco Central em que o C6 Bank está liderando e o Nubank está lá, lá atrás mesmo e aí ele se deu bem, o Nubank. E as reclamações do C6 Bank, adivinha, é cartão de crédito. São reclamações diversas, mas o que está ganhando é sobre cartão de crédito, sobre reclamações diversas, inclusive compras duplicadas, exatamente, a pessoa faz uma compra, paga uma coisa e ele duplica aquela compra. Então várias reclamações e ele está liderando o Banco Central. Estão dentro do site em que está falando este ranking e está falando especialmente do C6 Bank, que eu vou mostrar para vocês, ok, que o C6 Bank ultrapassou as reclamações do Banco Pan, do Banco Digi Mais, do BRB Fla e está aí em primeiro lugar e dessa vez, sempre como sempre, quem está ganhando mesmo é o queridinho da galera que é o Nubank. Então vamos ver, estou dentro do site, vamos ver para vocês pensarem o seguinte, não estou tirando de trás da orelha e ele não gosta do C6 Bank, não, eu gosto sim de todos os bancos, só não sou cliente do C6 Bank mais, mas eu era cliente do C6 Bank, mas portanto, como você quer um canal para poder falar sobre esses assuntos, eu não posso deixar de falar, porque de repente isso pode atrapalhar você ou não. Aí o que eu quero dizer com isso, galera, se você tiver que alguma coisa, reclama mesmo, tanto no ReclamaQ, como no consumidor.gov e também, principalmente, no Banco Central, porque surge efeito, porque é o seguinte, vocês vão ver conforme vai ser a reportagem, vocês vão dar uma olhada, conforme eu vou mostrar para vocês, que as reclamações forçam o banco a adequar a necessidade do cliente. Vamos ver, galera? E dentro desse site, tá? É um site chamado Capitalist, tá bom? Aqui está escrito, ó, C6 Bank lidera a lista de reclamações e Nubank leva a melhor, diz BC. O ranking leva em conta o resultado apresentado por 10 instituições financeiras do Brasil. 10, hein? 10, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos ler rápido aqui, e aí eu vou deixar o link desse site para vocês lerem, para ver de onde que eu estou falando que isso é verídico, ok? O C6 Bank foi o que mais registrou reclamações de cliente, é o que aponta o ranking do Banco Central. Publicado nesta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, O levantamento leva em conta a quantidade de reclamações e o número de clientes de cada instituição financeira. Enquanto isso, o Nubank se deu bem e teve o menor número de queixas entre as 10 maiores instituições financeiras do país. Aqui, vamos lá. O ranking leva os resultados do terceiro trimestre do ano nesse período. O C6 Bank, terceiro trimestre, né? Nesse caso, o nono ano, terceiro trimestre, seria 3, 6, 9, é o nono ano, ok? O C6 Bank teve 1.651 registros de reclamação considerados pelo Banco Central. Ou seja, a queixa mais frequente é sobre irregularidade nos sistemas de segurança e a legitimidade das operações de compras no crédito. Cartões de crédito. Quando o assunto é o cartão de crédito, a lista de reclamação parece não ter fim, pois usuários queixam de dificuldade, por exemplo, em ter compras extornadas, assim como outras que sequer são reconhecidas em caso de roubo ou cronagem de cartões. Ainda segundo o Banco Central, cobrança em duplicidade e a não confirmação do pagamento da fatura. São outros dois grandes problemas relatados. E aqui agora, galera? Então, galera, aí vocês viram, tá? Reclamações que inclusive de faturas que o pessoal paga e essa fatura não entra nesse caso, não volta o limite. Essas faturas não são compensadas, não volta o limite, não estorna o limite no cartão do cliente. Então, nesse caso, como vocês viram, reclamações, ele está em primeiro lugar das reclamações. Entre os 10, ele ficou em primeiro lugar, meu Frank, de reclamação, ok? E o Nubank, nesse caso, se deu bem, ele ficou em último lugar de reclamação. Ou seja, de 1 a 10, o Nubank é o 10. E de 1 a 10, nesse caso, o Seisbank é o primeiro. Galera, é o seguinte, todos os bancos têm problema, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Reclamam do Digimais, reclamam do BRBFLA, porém, todos os bancos têm problema. E agora vocês estão vendo ali que está confirmando exatamente o que eu sempre falei. Não é problema único de um banco, ou seja, muita gente reclama muito do Digimais. Não é problema único dele, é o problema generalizado dos bancos digitais. E aí, uma fintech está levando vantagem que o Nubank não é banco, mas sim uma fintech. É uma grande fintech que está levando vantagem. Eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e fui!